Música Olha só gente, hoje eu estou em um dos lugares mais bacanas de Mococa É assim que eu quero começar a tenda hoje Tem lugar em Mococa que eu sou apaixonada, que eu sou fã, que eu admiro Aqui na pista de atletismo é um dos lugares, ainda mais que o Bob está tratando com muito carinho E ainda esses dias me perguntaram, ah ele não vai fazer calçamento em volta Já está atrás de calçamento também né Bob? Isso, ainda está buscando aí os colaboradores aí para a gente fazer o calçamento em volta da pista Porque a prefeitura faz a parte dela, mas nós também podemos ajudar, né certo? Isso, às vezes acontece, a gente tem que refazer muita coisa por causa de vandalismo Infelizmente ainda temos aqui, mas a gente está adequando da maneira possível Fizemos toda uma reestrutura nova, pinturas, colocamos agora uma academia mais livre Então a gente pede a colaboração dos usuários, né? Que agora a gente vai estar incrementando também com professores, vai ter horários de aulas também Como que vai ser? Então, nós temos um professor que vai estar acompanhando O pessoal aqui, os adeptos, as modalidades aqui As atividades físicas que nós temos aqui disponíveis para a população estar utilizando As terças-feiras, no período da tarde, das 18h às 20h E quinta e sexta-feiras, das 7h às 9h da manhã Ó que beleza, tudo de graça, viu gente? É, e também temos aí uma parceria com a Mocofísio, né? Que vai estar vindo também fazer as atividades do nosso parceiro aí, o Irving Que vai estar quinzenal aqui de início E depois a gente vai se adaptando mais horários Que ele vai estar fazendo um trabalho exclusivo Que o mais, é uma sequência de trabalhos aqui na pista É, Cida, nós vamos dar início agora no começo de março, dia 2 A partir das 6h30 da tarde Nós vamos montar um treinamento funcional, crossfit E junto com a academia aqui Nossa, arrasou, hein? Vai ser bem bacana, então convido a população Que idade que é isso? Qual a faixa etária? Não, não vai ter faixa etária não Vai ser aberta a população a partir das 6h30 da tarde Então é só comparecer aqui na pista Nós vamos fazer, todo mundo Vai ter vários profissionais Então é só chegar pra cá Vamos marcar na agenda que dia? Dia 2, a partir das 18h30 Marca aí gente, 2 de março eu estarei aqui Se você estiver aqui, quiser passear E não tiver nenhum professor Ela vai falar dos aparelhos Esse aparelho que o Irving está fazendo agora? Então, esse é uma simulação de cavalgada, né? Então trabalha-se A ênfase maior são nas pernas, né? Trabalha-se também as costas, os braços Esse movimento é em conjunto, né? Pernas e braços Tem alguma contra-indicação? Não, sempre a gente pede Antes de qualquer atividade física É pra pessoa procurar um médico, né? Pra fazer uma avaliação Mesmo estando profissional aqui, né? Da área, mas assim Sempre é bom procurar um médico Antes da atividade física Pra não ter surpresas Então esse é o primeiro? Então esse é um aparelho também Que vai trabalhando as pernas Na parte posterior Esse é um flexor, né? Uma flexora E o tempo todo Dando ênfase também nas pernas Parte posterior E do lado de lá é a mesma coisa? Não, aí é diferente Lá Aqui a parte posterior lá é a anterior Ah, vamos lá Então ele vem aqui Ele vai aqui e vai pôr o pé embaixo Isso Aí é uma extensora Ele tá dando ênfase, né? No quadríceps, né? Que é o músculo da coxa Mesma coisa Fazendo, né? O exercício A panturrilha? Também Trabalha-se também a panturrilha Mas o ênfase é nas coxas E isso aqui? O que é isso aqui? Esse é uma rotação O Irving pode demonstrar Vem cá, Irving Uma rotação de Aí, exercício do dia, Irving Isso Rotação, né? Trabalha-se ombros, né? Bem posicionado Ele deve estar sempre Com a coluna reta, né? Ele tá fazendo um trabalho De braços e de ombro Olha que bacana Um aparelho desse, hein? E ali tem mais um De ombro também, né? É um trabalho que ele vai dar ênfase Para as costas Ombro Esse é um supino Você vem chique igual o Irving tá, não, né? Não, sempre adequado, né? Tênis, camiseta, roupa apropriada Roupa apropriada Do jeito que ela tá, viu, gente? Olha aí, esse aqui Bom, esse aí Esse é um simulador de caminhada, né? Esse é um exercício também Que trabalha-se a parte cardiorrespiratória, né? A pessoa se fizer um pouquinho mais Ela vai estar trabalhando a parte cardio também Tem três ali E aquele último? Olha, uma remada Sem mar, viu, gente? Nem riu Trabalha-se também as costas, né? Bem posicionado Coluna reta Esse é um trabalho de remada Vamos lá, Irving Tá cansado já? Nada, vamos embora Nada, vamos embora, né? Esse é um simulador também Esse é o esqui Que a gente chama, né? É o movimento de esqui Então, ele tá trabalhando Pernas, né? Braços, né? Abdômen também Então, é um trabalho mais complexo Do que só o simulador de caminhada Esse é um pressão de pernas, né? É como se fosse o leg press da academia Ah, que legal Tá? Então, também, olha lá A ênfase no quadrispes, né? Perna sempre bem posicionado Abdômen, né? Mas a parte anterior das costas Tá sendo trabalhada É, esse é um aparelho, né? Da ginástica artística Mas, hoje em dia Como mistura todas as modalidades, né? A pessoa pode estar trabalhando no equilíbrio Pode ficar um braço só, né, Irving? E ir fazendo a caminhada Esse aqui? Esse é o twist, né? Gente, tudo isso aqui Na pista de atletismo, né? Aí ele tá dando ênfase Pro abdominal, né? Também é trabalho de articulação Mas o abdominal Que tá sendo trabalhado A parte da cintura Ah, esse aí é bom, hein? Bom pra mulher, principalmente A rotação de tríceps, né? Ele pode estar fazendo Por exemplo, uma contagem de 10 a 20 Aí você vai falar A gente faz 10, descanso Isso, é importante Tem que fazer o descanso Faz uma série, né? De 3 de 10 Isso, pode ser no início, tá? E ele fez, primeiro, voltado pra frente, né? Pra... Fechando e depois ele tá abrindo Tá vendo? Isso aí ela tá explicando Pra quando você vier e não tiver professor Mas vai... O cabeção estará aqui de terça, à noite Quinta e sexta de manhã, né? E aqui... É, esse é um alongador, né? É um exercício também Ele pode estar fazendo Ele tá fazendo as rotações, né? Mas pode estar bom Isso, também São vários, né? Chama-se alongador Esse aparelho Mas a gente pode estar utilizando Pra várias formas de fazer Bom, e mais do que isso Você pode usar essa pista enorme Caminhar, correr Fazer o que quiser, né? Isso, é um complemento Hoje em dia, né? Você vê As pessoas têm a desculpa Ah, eu não tenho grana, né? Eu tô apertado Não tem mais essa desculpa Não tem desculpa, gente É gratuito, né? Somos profissionais da área Que estarão aqui, né? Dando suporte E tudo de graça Basta querer Olha só E o teu quinzenal Que começa dia 2 de março Vai usar esses aparelhos? Não, é outra história? Não, vai usar o aparelho também Então nós estamos pensando Em chamar a população De 100, 150, 200 pessoas Pra fazer esse treinão quinzenal 2 de março? 2 de março A partir das 18h30 Estamos aqui em frente O horário de funcionamento As placas Olha que bacana que tá a pista Bob, e qual outras modalidades Outras atividades Que o DERLA da Prefeitura Está oferecendo Que o pessoal pode participar? Ó, quem quiser saber Como que faz? É só entrar em contato No departamento de esporte Que é lá no São Crarão 3065-3040 Ou qualquer No site, né? Do derla ArrobaMococa.sp.gov.br As modalidades que a gente tem As escolinhas de base Em todos os bairros Da cidade A partir dos 7 anos de idade E temos também atividades Para adultos Idosos Paralímpicos E também agora No mês de março Começam os campeonatos Já começou, né? Já começou Os municipais Os regionais Então vai ter campeonato de futsal No próximo domingo A partir das 8h da manhã Terá cerca de 15 cidades Visitando nós aqui Com o campeonato A abertura No campeonato da Liga Rio Pardense De futsal Onde vai ser? A abertura No ginásio Russão E depois os jogos Acontecerão o dia todo No ginásio Russão E São Crarão No domingo vai ser Domingo esportivo Domingo esportivo Então o Mococa Está participando Desse campeonato Na Liga Futsal Com as categorias De 9 11 13 15 E 17 Feminino Entendeu? Do 9 ao 15 No feminino É no masculino E o 17 Com o feminino Que é representado Pela equipe de futsal Feminino De Igaray Que é muito forte Muito forte Uma das melhores Vamos torcer E pedindo mais uma vez O apoio da população Porque é muito carinho Que a Mococa Foi indicada Para fazer a abertura Dessa Liga Rio Pardense 2016 E no qual Estará Nessa cidade Cerca de 15 cidades Com as modalidades Durante o dia todo Bom Se foi escolhido Porque aqui O equipamento O Russão Tudo é muito adequado Bem conservado Está bacana Precisamos de torcida E de apoiadores Fica a dica Né? É Fica a dica E quero agradecer Mais uma vez A oportunidade A gente está divulgando Cida E também agradecer A Prefeitura Municipal Pela dedicação Que está tendo Com o esporte Na nossa cidade